Olha, muitos candidatos nesse vigésimo ano do exame de ordem que fizeram a prova de direito administrativo tomaram zero da banca. Por quê? Porque no espelho da prova de administrativo, o nome inúris da peça era ação anulatória. É ação anulatória. E muitos candidatos colocaram outras nomenclaturas e tomaram zero por conta disso. A FGV errou. E errou feio. Por quê? Porque a ação anulatória não é uma ação específica. A ação anulatória é uma ação pelo procedimento comum. O nome ação anulatória é um nome de natureza doutrinária. O procedimento é o comum. Então, vários nomes podem ser atribuídos à ação de procedimento comum. Uma série de nomes. E a banca foi radical na correção? É. O fiscal viu lá. A ação anulatória não é ação anulatória zero. Tá errado. A banca errou. Todas as ações são de procedimento comum, como está dizendo o 318, exceto aquelas que o próprio CPC especifica que são de procedimento especial ou que legislação extravagante assim o faça. Não é o nome inúris que determina o que é ação. É o artigo, é o fundamento. Todas são de procedimento comum, exceto as específicas. Então, a FGV cometeu um erro, recorram disso. O argumento não é difícil, é o argumento tranquilo de fazer. E eu tenho certeza que a banca vai rever isso. Ela tem que rever isso. Porque se não tiver revisão, cabe mandado de segurança, obrigando a ter que corrigir. A banca, a FGV está errada. O erro foi explícito. Tá bom? Então, verifique isso aí que eu tenho certeza que vai dar certo. Valeu.